Ela nunca mais apareceu A minha vida, a minha mente, não amarei em ti Percebeu e foi desaparecer A minha vida, muda sempre, me lembro da frente Como a vida que dá volta, as pernas de sal Me mexe na vida, o presente, como a luz quente Se eu venci, se eu venci, se eu venci Nós somentei em seu coração A minha vida, eu amo Para sua casa, ela sua Eu amo Para sua casa, ela sua Eu amo Para sua casa, ela Ela, 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 ela Eu sei que ela nunca mais vai aparecer Na minha, na minha mente novamente E somente o que desapareceu Na minha vida muda sempre E lembra a mente E na minha vida parece E o céu me mexe no meu presente Quando a gente sofrece, sofrece E eu sei que sou lente Mas sei o que o mundo se amou A sombra E a minha vida muda E o amor muda a sua faca a coração E o amor muda a sua faca a coração E o amor muda a sua casa a saia Daia, daia, na, na, na Tchau, tchau. Obrigado!